Everton Páscoa tem 23 anos e vai reforçar a defesa do Criciúma. Motivo de críticas e preocupação na Série B do Brasileiro do ano passado, o novo zagueiro garante que os torcedores não vão mais sofrer com uma defesa furada. Durante a apresentação, ele falou sobre as suas principais características e afirmou ainda que está pronto para a estreia com a camisa tricolor. Com 1,90m de altura, ele deixou o Santos para jogar em Criciúma. Com certeza os torcedores não vão ter preocupação com a parte defensiva. Confio no meu potencial e os zagueiros que o Criciúma contratou são zagueiros de altíssimo nível. Já deu para perceber pelos treinos e a briga vai ser boa ali atrás. E tem mais um Everton no elenco do Tigre. Também apresentado ontem, Everton Luiz integra o esquema tático do Criciúma como volante. Do México, direto para Criciúma. Com 24 anos, ele já é velho conhecido do técnico Paulo Comelli, já que trabalhou com ele no ano passado, quando atuava no CRB. O atleta pretende intensificar os treinamentos para voltar a adquirir boas condições físicas para a estreia no campo. Fiquei mais ou menos um mês parado e agora a gente está fazendo um bom trabalho. Então já vem agora pegando a parte física boa e assim nos treinamentos a gente vai recuperando. A cada dia, a cada treinamento.